Em dois anos de concessão, o Ibirapuera ficou mais verde. Muitos pontos onde só havia terra exposta ganharam grama nova. Foram recuperados 60 mil metros quadrados, uma área que corresponde a seis campos de futebol. Houve ainda a reforma do auditório do Ibirapuera, reformas de quadras esportivas, campo de futebol com grama sintética e até uma nova quadra de areia. Nesse prédio vai funcionar um centro de referência e fomento ao esporte, com vestiários, chuveiros, armários e aluguel de equipamentos como patins, skates e bicicletas. Nesses dois anos foram investidos 80 milhões de reais. As mudanças não passaram despercebidas. Uma boa mudança, né? As bicicletas, as bikes, o parque é bem limpo, seguro. Melhorou toda a infraestrutura do parque, a sinalização, banheiros principalmente, os novos restaurantes que surgiram e o parque só teve a ganhar com essa mudança para a iniciativa privada. Uma pesquisa feita pela prefeitura com 1.100 pessoas aponta que 90% dos paulistanos entrevistados aprovam os serviços prestados nos parques concedidos à iniciativa privada. 70% enxergam uma melhora em relação aos serviços que antes eram prestados pela prefeitura. Áreas verdes, ambientes e equipamentos foram considerados bem conservados por 86% deles. A gente quer ter uma segurança e um local legal, um local bacana. E o Ibirapuera é lindo, essa natureza, né? Esse verde aqui os alunos adoram, então é só benefício. A infraestrutura também teve melhorias. Os 10 banheiros públicos foram reformados e a equipe de manutenção dobrou de tamanho, o que garantiu ambientes mais limpos e conservados. A tecnologia também faz parte das mudanças. A concessionária instalou 50 câmeras pelo Ibirapuera, que ficam de olho em tudo. Isso permite que, por exemplo, não só na prevenção de crimes, por exemplo, porque as pessoas sempre pensam em segurança para isso, mas quando você está num parque, por exemplo, se alguém tem uma queda de bicicleta, se há, por exemplo, um sinal de fumaça no meio das árvores, ou se, por exemplo, uma pessoa caiu, esse algoritmo traz um alerta para o operador do centro de controle operacional. Isso permite, com muita agilidade, que a gente perceba que tem um potencial incidente acontecendo. A partir agora, no mês de novembro desse ano, nós já lançaremos um aplicativo da Urbia, de maneira geral, onde você vai ter acesso especial à programação, às questões de transparência, que a gente vai deixar muito mais claro para os usuários, essas questões de indicadores, não só os indicadores da prefeitura, que são do contrato, mas também pesquisas. Para este professor de arquitetura e urbanismo, o importante é privilegiar os espaços que incentivam a convivência entre os moradores da cidade. A gente ter ações da política pública, do ponto de vista da prefeitura, de conseguir fazer com que esses espaços sejam potencializados quanto ao seu uso público, dos mais variados possíveis que possam se ter, sobretudo as práticas esportivas, voltadas às grandes permanências, e isso é algo que deve ser extremamente reiterado para a gente cada vez mais ter uma cidade mais verde e mais justa do ponto de vista da sua sociabilidade. Esse advogado israelense veio passar a lua de mel no Brasil e gostou de visitar o Ibirapuera. É muito limpo e eu vejo que vocês tomam cuidado com a limpeza daqui. Sim, é perfeito.